O aeroporto de Londrina finalmente vai contar com o ILS. Gente, desde que eu comecei a trabalhar como jornalista, se fala esse negócio de ILS. Mas finalmente ele vai sair do papel. Esse equipamento, ele auxilia pousos de aeronaves em condições adversas de tempo. O investimento de 98 milhões de reais foi anunciado pela CCR, que administra o terminal e inclui outras benfeitorias, como por exemplo, a ampliação da cabeceira da pista. O projeto contempla a ampliação do terminal de passageiros e da pista, que vai ganhar mais 150 metros. Além da implantação do ILS, equipamento essencial para pousos e decolagens com mau tempo, requisitado há anos e que finalmente será instalado. Dos voos perdidos por baixa visibilidade, nós devamos capturar uns 70% deles, ou seja, 70% dos voos perdidos poderão estar pousando em função da instalação do ILS categoria 1. A ampliação da pista deve melhorar as operações com aeronaves, podendo decolar com mais peso de carga e de combustível. Já o ILS deve proporcionar um aproveitamento de cerca de 70% dos voos que hoje são cancelados, por conta das más condições meteorológicas. Vai se refletir para tudo e para todos. Vai se refletir na capacidade de planejamento das pessoas em relação ao uso do modal aéreo, se reflete na empresa aérea, porque terá certeza que a sua aeronave prossegue no seu trilho do planejamento, porque a aeronave não começa e não termina a sua programação aqui, ela começa em outro local, passa por aqui e prossegue, e para o aeroporto, que também perde quando, por algum motivo, a aeronave não pousa, ou pior, quando o voo é cancelado por conta de uma condição meteorológica adversa. Agora, importante lembrar que não teremos capacidade de absorver 100% dos voos. Outros aeroportos espalhados pelo Brasil, o ILS categoria 1, até mesmo o 2 e até mesmo o 3, que é o caso de Guarulhos, não conseguem absorver 100% das condições adversas. A obra começa em abril do ano que vem e tem prazo de execução de 18 meses. Até o segundo semestre de 2024, tudo deve estar pronto. A instalação do ILS e a ampliação da pista e do terminal de passageiros. Sai de 5 mil metros quadrados para 8 mil metros quadrados e uma instalação de duas pontes de embarque nos mesmos padrões de qualquer outro aeroporto brasileiro. Ou seja, o aeroporto de Londrina, após todas essas obras que devemos iniciar em abril do ano que vem, com prazo de 18 meses, vai colocar o aeroporto de Londrina num outro patamar, em termos de infraestrutura, capacidade de movimentação das aeronaves, que eu passo a ter capacidade de, simultaneamente, gerenciar seis aeronaves de grande porte no nosso pátio. O conjunto disso tudo coloca o aeroporto de Londrina em outro patamar.